Olá meninas, hoje vamos a mais uma receita, vamos fazer um delicioso bolo bicho de pé Aquele famoso brigadeiro branco, brigadeiro de morango, maravilhoso Muito fácil a receita, muito prática e deliciosa Bom, sem mais delongas meninas, vamos a receita Toda a descrição dos ingredientes estará na descrição do vídeo Bom, aqui eu tenho a nossa batedeira Bom meninas, aqui eu tenho o nosso açúcar Os nossos ovos E o óleo E também meninas, eu vou colocar uma coisa que é muito boa e ajuda no processo Esse bolo a gente não vai ficar fazendo claras e neves e nada Mas ele vai ficar tão fofinho, tão maravilhoso Como se a gente tivesse tido aquele trabalho de bater as claras e neves Envolver na massa e tudo mais Eu estou utilizando aqui o emulsificante para bolo Ele vai dar volume na massa e trazer também muita leveza Isso ajuda a gente a colocar até diminuir um pouco da farinha Vamos bater Bom meninas, ó Isso aqui é só Fica super leve Fica parecendo um merengue de tom macio E bem gostoso Esse é o que o efeito do emulsificante Bom, como é um bolo de bicho de pé, de brigadeiro de morango Aqui eu vou colocar um pouco de achocolatado de morango Para dar sabor também à nossa massa e cor E para deixar um rosa Ixi, subiu aqui Para deixar um rosa mais bonito Eu vou colocar só algumas gotinhas do pink Eu coloquei quatro gotinhas E vamos bater mais um pouco Bom meninas, olha como ficou aqui, ó Super leve, super gostoso Parece uma mousse Vamos pegar e agora agregar a nossa farinha de trigo Ó, vamos mexendo Com o nosso fuê Bom meninas, já agreguei aqui, ó Toda a nossa farinha Olha como fica Super cremosa Essa massa é muito gostosa E agora vamos colocar aqui O fermento Ó Certinho o fermento Agora vamos misturar Bom meninas Olha, aqui já tá, ó Bem agregada a nossa farinha E eu tenho aqui As formas untadas e enfarinhadas Eu vou dividir essa massa de forma igual nessas duas Bom meninas, eu já dividi aqui, ó Nas duas formas Agora eu vou levar o bolo para assar Forno, né, pré-aquecido A 180 graus Uma média de 25 a 30 minutos E claro que isso dependendo de cada forno Bom meninas Agora vamos fazer o nosso brigadeiro de morango Que é o doce bicho de pé Aqui eu tenho a lata de leite condensado Creme de leite O nosso achocolatado de morango Escolham meninas Uma marca de boa qualidade Para não ficar aquele sabor Extremamente artificial Ruim No seu doce E uma colher de manteiga Nós não vamos deixar ele Ficar naquele ponto De desgrudar do fundo da panela Antes disso Vamos tirar Porque como é para recheio de um bolo A gente precisa dele Esteja em ponto de brigadeiro de colher Bom meninas Aqui está o meu brigadeiro Ele está bem cremoso Deixar ele esfriar bem Terminar de esfriar o bolo Para a gente começar a montar ele Bom meninas O nosso bolo já está assado Bom meninas O meu bolo já está frio Eu peguei Tirei ele Coloquei aqui um plástico Limpo Tá meninas Coloquei aqui um plástico E agora vamos Umedecer o nosso bolo Aqui eu tenho uma calda Simples De água com açúcar Se você quiser Usar leite condensado Diluído no leite Pode colocar Mas eu quero usar Algo bem neutro Pronto meninas Eu já Umedeci aqui Agora aqui está O meu brigadeiro Eu vou colocar Sobre O nosso bolo Vamos colocar Sobre toda A nossa base Bom meninas Aqui eu tenho O nosso outro bolo Que eu vou dar uma leve Umedecida E colocar sobre Esse aqui Bom meninas Já coloquei aqui A nossa outra base Sobre Em cima Do nosso brigadeiro E eu vou levar Um pouco A geladeira Para que ele Firme um pouco Porque ele está Bem úmido Acabei de colocar O recheio Se a gente tentar Virar agora Posso ser que ele Dê uma rachada E não queremos isso Só deixar uns 30 a 40 minutos Ele gelar um pouco Para que a gente Possa desenformar E decorá-lo Bom meninas Agora vamos Desenformar Aqui O nosso bolo Para que a gente Comece a decorar ele Que maravilha Nossa que barulho Vamos começar a decorá-lo Bom meninas Aqui eu tenho O chantilly Batido Aquele que já vem Pronto e adoçado Eu coloquei Nele aqui É um pouco De corante rosa Apenas Vamos começar Passar e deixar ele Bem liso Mais liso Que vocês puderem Bom meninas Passei chantilly Sobre todo ele Agora eu vou Colocar Granulado Rosa Sobre toda A volta dele Bom meninas Aqui eu coloquei Sobre toda a volta Do nosso bolo Granulado Rosa E em cima Que estava o chantilly Eu fiz uma mescla Com geleia de brilho Rosa E agora Para deixar ele Mais bonito ainda Eu vou colocar Alguns morangos Bom meninas Olha eu passei Os meus morangos Na geleia de brilho Ó E coloquei aqui Ó Sobre A nossa O meu bolo Ficou extremamente Bonito Extremamente gostoso Meninas Essa receita De geleia de brilho Em breve Eu vou passar Para vocês É muito gostosa E é uma receita Muito importante Na confeitaria Porque dá para você Colocar infinitas receitas Bom meninas Espero que vocês Tenham gostado Aproveitem bem A receita Beijos Até o próximo vídeo